Olá guris e guris, tudo ok? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre hidratação caseira aqui do meu canal Luciana Della Vega. Já fazia um bom tempo que eu não fazia uma hidratação caseira, uma misturinha para passar no meu cabelo. Eu estava passando direto apenas as máscaras de tratamento sem acrescentar nada. E eu pensei, ah, eu tenho saudade de fazer umas misturinhas. Então eu resolvi pesquisar aqui no YouTube algumas receitas que eu ainda não tinha testado para mostrar aqui para vocês. E descobri essa de leite e açúcar. E nem leite e nem açúcar eu tinha passado no cabelo antes. Então eu pensei, por que não? Não é mesmo? Para essa misturinha tu precisa de creme, leite e açúcar. Tu põe a quantidade de creme que tu já conhece, que tu sabe que vai dar bem para todo o teu cabelo. 4 colheres de leite, eu usei leite desnatado porque é o que eu tenho em casa. Eu não sei se tem alguma diferença integral desnatado, deve ter, mas funcionou bem. E duas colheres de açúcar e eu usei o açúcar refinado branco normal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, ao acrescentar o leite, aquilo ficou uma água. Ficou bem aguado. Então, a dica que eu dou é escolha uma máscara mais consistente, que fica mais fácil de aplicar. Mas eu usei assim mesmo, tá? E olha o resultado, olha o resultado. Eu escolhi essa máscara da Kenechon porque ela é bem perfumada e eu não queria aquele cheiro de leite no meu cabelo. Resultado? Não fiquei com cheiro de leite. Mas se a máscara não tiver um perfume assim bem característico, tiver um perfume suave, eu acho que tu vai ficar com cheiro de leite na cabeça. Se isso não te incomodar, te joga, minha amiga. Deu pra notar que ficou bem complicadinho na hora de aplicar o meu cabelo porque ficou muito aguado, gente, sabe? Quando eu pegava não vinha nada, eu só molhava os dedos. Então daí eu comecei a colocar o cabelo dentro do pote. Sobrou um pouco ainda que daí eu fui no banheiro e virei aquilo na cabeça. Botei um saco de plástico e esperei no máximo 10 minutos, assim, estourando 10 minutos porque eu não aguentava mais. Porque aquela malerca escorria, gente, é o açúcar, né? Então eu ficava grudento, assim, melequento. Acho que nem chegou aos 10 minutos, tá ligado? Eu não aguentava mais. Quando eu passo só a máscara de tratamento, eu enfio só a cabeça embaixo do chuveiro pra enxaguar. Porque eu enxagou, é assim que se fala, com água gelada. Eu comecei isso no inverno porque eu não ia tomar um banho inteiro com água fria, né? Então eu tomava um banho normal, aplicava máscara e depois na hora de tirar era só a cabeça embaixo da água gelada ali pra tirar. E a água gelada tá fazendo muito bem pros meus cabelos. Então lá no verão eu segui, né? Não deu pra fazer isso dessa vez porque, como eu disse, aquele açúcar ficou escorrendo muito nojento. E eu tive que tomar outro banho. Não é assim, ai meu Deus, que droga, tive que tomar banho. Mas, né, só pra esclarecer vocês aí dos prós e contras. O meu cabelo, quando eu enxaguei, que eu tirei bem, 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 aquele leite com creme e tal, eu senti que ele tava gostoso. Ele tava macio, ele tava gostoso, ele tava, assim, no toque muito bom. Mas não tava emoliente, sabe? Os dedos não entravam, assim, nos fios. Normalmente, depois de fazer uma hidratação, eu não passo condicionador. Parei de passar condicionador desde que eu cortei o cabelo. Mas, dessa vez, eu senti que eu precisava condicionar pra dar uma emoliência. Então, eu usei este Iamasterol branquinho como condicionador. Ele é muito fluido, bem ralinho, então ele também não deu aquela emoliência, aquela... Mas já ajudou, tá? E eu usei como condicionador. Passei no cabelo, deixei agir um minutinho, enxaguei bem. Quando eu pesquisei essa hidratação, eu vi muitas meninas comentarem que ela é uma hidratação que tira o volume do cabelo, tira o frizz e faz o seu cabelo crescer. Ajuda no crescimento do cabelo. Eu pensei assim, hum, como uma hidratação vai ajudar no crescimento do cabelo? Pra mim, só ajuda no crescimento do cabelo aquilo que tu ingere ou que tu põe na raiz. Mas, se todas fazem como eu, deve ajudar mesmo. Porque eu tive que acabar colocando na raiz, porque aquilo ficou muito aguado. Então, eu joguei na cabeça e aquilo foi na raiz mesmo. Não sei se tá certo, se tá errado, mas foi o que aconteceu comigo hoje. Quanto a tirar o frizz, realmente, meu cabelo tá zero frizz. Então, eu estou amando, porque meu cabelo, pra ter frizz, assim, ó, é muito fácil. Eu não pago imposto pra ter frizz. Quanto ao volume, não tirou o volume do meu cabelo, pelo que eu sou muito grata, porque vocês sabem que eu adoro o volume. Então, esse aqui é o meu cabelo com o resultado dessa hidratação. E eu vou dar uma giradinha aqui pra mostrar para vocês. Então, era isso. Essa foi a minha hidratação caseira de hoje, desta semana. Eu não sei se eu vou mostrar outra ainda essa semana. Mas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam do curtir, compartilhar, principalmente comentar. Deixem aqui dicas de hidratações caseiras, porque eu tô na vibe de vamos cuidar desse cabelo aqui. Não vamos cortar. Eu espero ter ajudado vocês com este vídeo. Fiquem com Deus. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.